Bom dia, Alfa K desbanca a concorrência mais uma vez. São mais de 100 veículos abaixo da tabela de preços de mercado. E em 60 vezes para pagar, com ou sem entrada. Confira ofertas na reportagem. É isso mesmo, Sandra. Primeira oferta, Focus 2007-2007 completíssimo por apenas R$ 24,900. Mais uma oferta, Gol G5 2009-2009 completo por apenas R$ 34,000. Mais essa oferta, Palio Advento 1.8. Ligue agora 3209-7925 e confira o preço. 3209-7925. É com você, Sandra. Todas essas ofertas e muitas outras você confere todos os dias nas três lojas do Grupo Alfa, dentro do Auto Shopping Cidade Empresarial. A BEP todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h. Sábado, das 8h às 18h. E domingo, das 8h às 3h. Alfa K multimarcas, transformando o sonho em realidade. O futuro que você quer está na faculdade padrão. Com uma superestrutura, proporcionamos o que há de melhor para os nossos alunos. Oferecemos os cursos de administração, biomedicina, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, letras e pedagogia. Inscrições abertas, vestibular 2012 e vestibular eletrônico todos os dias. Acesse www.faculdadepadrão.com.br Venha para a Faculdade Padrão e garanta já o seu lugar no mercado de trabalho. Matrículas abertas. Faculdade Padrão. O futuro passa aqui. Drift Kart Indoor. Para quem gosta de aventura e muita adrenalina. Venha pilotar um kart e sentir essa emoção. Baterias de 20 minutos com 8 pilotos por corrida. Única pista drift de Goiânia com até 60 quilômetros de velocidade na reta. E muito mais. Traçado totalmente novo. Pódium Simulador de Corrida. Escolinha de pilotagem para crianças de 6 a 8 anos. Reúna a sua galera e venha se divertir nas pistas do Drift Kart Indoor. Aberto todos os dias, das 14h às 22h, no estacionamento do supermercado Bretas Goiânia Shopping. Informações e reservas 3294-1780. Drift Kart! Fazer um ensaio sensual hoje não é só coisa para atrizes de TV. Hoje em dia, mulheres da vida real já realizam seu sonho pousando para as lentes de vários fotógrafos. E eu estou com uma aqui muito especial, que é a Olinda Mendanha, que vai explicar tudo para a gente desse universo. Tudo bem, Olinda? Tudo ótimo! Como que surgiu a ideia de você se transformar numa fotógrafa de ensaio sensual? Na realidade, eu sempre tive vontade de ser fotografada dessa forma. Juntei a minha vontade com o hobby pela fotografia e resolvi me especializar nisso. Como que vocês definem isso? A cliente já chega com uma ideia formada ou você auxilia ela em tudo? Geralmente, cada cliente já tem uma ideia do que quer. Como todos os ensaios são totalmente personalizados, de acordo com o perfil, idade, a gente senta, conversa a respeito, vai realizar o sonho dessa cliente. Então, não tem uma forma pré-definida. É tudo personalizado e conversado antes. Ótimo! Já que você falou a questão de idade, eu queria saber também qual é o perfil dessas mulheres que te procuram, idade e por que motivo? Qual o objetivo delas? Eu acredito que com essa correria do dia a dia, a mulher acaba não tendo mais tempo para si mesma. Então, o ensaio sensual, ele vem resgatar a autoestima, às vezes o relacionamento e para isso não tem idade. A partir de 18 anos, sem limite. Então, são mulheres casadas, mulheres jovens, jovens senhoras, sem restrição de corpo, idade, cor. É livre para todo mundo que quer se redescobrir. Você deve fazer um bem danado para a autoestima, né? Com certeza! Para a autoestima, para o relacionamento, porque muitas querem presentear os companheiros. E assim, eu acho, eu defendo a ideia de que é um presente para nós mesmas. E aí, depois sim, eles acabam ganhando muito mais. A gente se sente, né? Fazer uma foto dessa, quem não se sente? Ô, linda, e como que é, assim, você faz um ensaio sensual. Depois desse ensaio sensual, existem os produtos que você entrega para essa cliente, né? Que são as revistas, os calendários, até o CD. Como que isso funciona? Se a cliente optar só pelo CD, assim que a gente termina o ensaio, ela já pode levar com todas as imagens e escolher. E existem as formas empresas, que são as melhores, né? E a gente pode transformar ele em revista, em calendário. E a novidade, que é o álbum Fine Art, muito lindo, bem especial, para aquela que quer guardar como recordação de uma maneira bem glamourosa. Nena, que chique! Como é que é esse álbum? As folhas dele são diferenciadas, é um segredinho. Vamos mostrar aqui, eu gostei de umas revistas aqui para mostrar para a gente, né? Isso, essa daqui é a forma da revista, né? Bem acabada. E vem bem para suprir aquela necessidade de ser capa de revista, que os maridos tanto gostam. E também, os calendários. Olha que presente, maravilhoso de começo de ano. Maravilhoso, né? Começar o ano bem. Nossa, linda todos os meses do ano, então são vários formatos, assim, tem muitos... Os tamanhos também. Sim, vários tamanhos. Bem diferenciados. Ah, o carnaval. Sim. Tracortem apresenta... Uma loja completa. Peças para tratores em geral. Implementos agrícolas. Motores diesel. Roçadeiras. Além de bons preços, qualidade, amplo estacionamento e entrega rápida. Dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente. Nosso maior patrimônio. A alma de nossa empresa. Venha para cá ou ligue. 4006-8888. Tratortem. A solução em peças para o seu trator. A Clínica Foco Centro Médico conta com uma estrutura diferenciada e inovadora para melhor atendê-lo. Possuímos um corpo clínico altamente qualificado, que atendem diversas especialidades médicas. O atendimento personalizado é nosso diferencial. Ligue agora no 3920-7757 e agende já a sua consulta. Foco Centro Médico. Excelência em atendimento. Estamos na Arca de Noé Imports, onde você encontra o menor preço em importados e nacionais. E nessa volta às aulas, o Roseval tem um recado importante para vocês. É com você, Roseval. É verdade, Sandra. Estamos aqui com essa promoção, essa linda mochila de R$ 59,90 por R$ 49,90. E essa linda mochila masculina R$ 49,90. E tem mais, Sandra. Essa mochila aqui, Santino, R$ 69,90 por R$ 49,90. Arca de Noé Imports, Atacado e Varejo. Duas lojas para melhor atendê-lo. Centro e Campinas. Mais que bons negócios... Fazemos bons amigos. Começou o Liquida Geral Big Home Center. E amanhã tem Domingão Maluco. Compre fiado e só pá aí com 120 dias. É o Big Domingão do Torra Torra. Piso 45 por 45. Pay 4 ou 5 a partir de R$ 5,90 um metro quadrado. E você ganha argamassa. Vigota de Angelim Vermelho a partir de R$ 8,90 um metro. Tijolo 14 por 29. De primeira, somente R$ 419 um milheiro. Tele-americana R$ 1.149,90 um milheiro. Só a Big vende básico aos domingos. Mas corra o Liquida Geral da Big é rapidinho. Eu tenho certeza que a mulherada em casa está louca para fazer logo um calendário e uma revista. Como contratar os serviços da Olinda Mendanha? Pode ser pelos telefones 9655-1336 ou 8622-4002. E tenha também o nosso blog www.olindamendanha.blogspot.com Para encerrar então, Olinda, vamos falar desse ambiente maravilhoso que a gente está. E que a gente vai ver alguns ensaios agora, não é isso? Isso mesmo. Bom, hoje a gente está na suíte real do Eros Motel. Linda, completa. E assim, eu procuro sempre os melhores locais. E com certeza aqui é o favorito, porque é muito especial, muito lindo. Vários ambientes, né, Olinda? Vários ambientes. E assim, é completo, né? Já que a gente vai fazer, vamos fazer direito. É o melhor. Com glamour. Com glamour ou sem glamour? Com glamour. Muito glamour. É isso. Então agora vamos conferir algumas cenas desse ensaio maravilhoso, né Olinda? Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto